Olá, bom dia! Calendário de pagamentos de 2023 do INSS já está disponível. Mais de 4 bilhões e meio de reais esquecidos nos bancos. Instituições financeiras devem enviar dados dos clientes ao Banco Central a partir de janeiro. Produção recorde de grãos. Safra prevista para 2022-2023 deve ser 15% maior do que a anterior. Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Bom dia para vocês. São 8 horas da manhã. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. A transição de governo teve mais um dia de reuniões dos grupos técnicos nesta quinta-feira em Brasília. Fernando Haddad, do Grupo de Economia, se encontrou com o ministro Paulo Guedes. Já na área de Minas e Energia, o tema foi o preço dos combustíveis no ano que vem. O governo eleito quer suavizar a subida do preço dos combustíveis em 2023, depois do fim da vigência da lei que limita as alíquotas do ICMS nos estados em 31 de dezembro. Existem recursos no orçamento do ano que vem para compensar os impostos que voltarão a ser cobrados. Representantes do Grupo de Minas e Energia defendem que o papel da Petrobras seja ampliado, ajudando na composição dos preços. A Petrobras não pode olhar só a exploração. Nós precisamos maximizar a capacidade de refino instalada. Por quê? Para não ter que importar derivados, porque é isso que força a dolarização de preços. O Grupo Técnico de Economia se reuniu com o ministro Paulo Guedes. Na pauta, o andamento da PEC da transição, que deve ser analisada na Câmara dos Deputados na semana que vem e vai garantir a continuidade dos programas sociais em 2023. São projetos estruturais do país. Congresso, Câmara e Senado são parte da solução de que essa transição seja a mais suave possível. No Grupo de Direitos Humanos, a equipe levantou dados para os relatórios que vão orientar as políticas públicas da área a partir do ano que vem. Se a gente não pensar a política de direitos humanos como uma política de proteção à vida das pessoas, nós não vamos ser capazes de pensar nenhuma outra política que possa servir o Brasil. Porque todos os ministérios, todas as partes, todas as áreas do governo têm como função primordial e fundamental a proteção da vida humana. Nós precisamos resgatar essas áreas que atuam com crianças, com adolescentes, com deficientes, porque esse público é o público que faz o Brasil. O Banco Central informou que vai reabrir o sistema de valores a receber, aquele que devolveu dinheiro esquecido nas instituições financeiras em abril. Para isso, os bancos devem enviar informações de valores esquecidos a partir de janeiro. Vamos falar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente as informações. Oi, Glauco, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o Banco Central informou que vai voltar a receber em janeiro dados das instituições financeiras referentes a esses valores esquecidos nos bancos. Uma instrução normativa editada em novembro obriga a transferência dessas informações para a autoridade monetária. Desta forma, embora não tenha estabelecido uma data para isso, o Banco Central informou que vai reabrir o chamado sistema de valores a receber, o sistema de valores a receber, para que donos desse dinheiro possam consultar e solicitar esse repasse. Atualmente, segundo o Banco Central, ainda existem 4 bilhões e 600 milhões de reais ainda esquecidos em instituições financeiras para serem devolvidos. Deste total, 3 bilhões e 600 milhões de reais são de pessoas físicas e 1 bilhão de reais de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas. A instituição pretende apresentar melhorias no sistema, como, por exemplo, incluir os saques para herdeiros e também representantes legais de pessoas falecidas. A devolução de valores, lembrando desses valores esquecidos, ocorreu entre fevereiro e abril deste ano. Nesse período, foram devolvidos mais de 2 bilhões de reais. Mas nem mais esse processo precisou ser interrompido devido a uma greve dos servidores do Banco Central que durou 3 meses. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Bom dia pra você. E olha, mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir as datas em que vão receber o pagamento de benefícios em 2023. Pra quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão o pagamento creditado a partir de 1º de fevereiro. Os valores serão pagos com reajuste. Para consultar o calendário, acesse meu.inss.gov.br. A Receita Federal lançou o Sistema Nacional de Informações Territoriais. A ferramenta vai integrar dados e imagens de satélites, tanto de imóveis urbanos quanto rurais, produzidas por instituições públicas como o INCRA e até mesmo por cartórios. Os municípios que fizerem parte do sistema terão acesso ao Cadastro Imobiliário Brasileiro. A Receita Federal pretende alcançar também os pequenos municípios, oferecendo infraestrutura para que eles possam catalogar seus imóveis no sistema. Deixa de ser uma ferramenta somente, como foi falado aqui, de cunho tributário, mas para ser uma ferramenta de utilização pública, implementação de políticas públicas muito estruturante para o nosso país. Até agora, apenas 20% das cidades brasileiras têm imagens cadastradas no novo sistema. É um desafio realmente enorme e a CNM, pela capilaridade que tem, se compromete a, de fato, levar isso a todos os municípios, e engajá-los nesse propósito de trazer e tornar os seus cadastros informatizados e georreferenciados. A safra de grãos prevista para 2022-2023 deverá ser 15% maior do que a anterior. Tudo indica que o Brasil deverá colher mais de 312 milhões de toneladas de grãos na próxima safra, quase 41 milhões a mais do que a colheita do ciclo anterior. De acordo com o último levantamento do ano, feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a estimativa da área total plantada no país será de 77 milhões de hectares. Isso representa um aumento de 3,3% ou 2,49 mil hectares a mais sobre a área da safra 21-22, mantendo aí uma tendência de crescimento que é observada já há alguns anos. Segundo a Conab, a safra apresentou um leve atraso por causa de fatores climáticos. Ainda assim, a produção estimada para 2022 e 2023 continua recorde. Recorde puxado em parte pela soja. A previsão é de uma colheita de 153 milhões de toneladas, um aumento de 22%. A expectativa é de resultado positivo também para o milho, com 11% a mais. Cada anúncio de safra aumenta a segurança de que nós vamos ultrapassar os 300 milhões de toneladas. Então a gente tem uma situação que é cada vez mais consolidada, mas a gente só vai ter certeza disso a partir do momento de junho, julho, quando a gente inicia a colheita da segunda safra de milho. Já o IBGE projetou a safra recorde de grãos, cereais e leguminosas. Mais de 293 milhões de toneladas para 2023. A previsão é quase 2% a mais do que a expectativa anterior. E ao programa de Rádio A Voz do Brasil, o ministro da Saúde falou sobre a incorporação ao SUS de um medicamento para tratar a atrofia muscular espinhal, a AME. A doença atinge mais de 1.500 pessoas no país, que agora não vão precisar mais ir à justiça para conseguir o tratamento. Essa agenda das doenças raras tem sido uma prioridade no governo. Desde 2019, foram investidos mais de 3,5 bilhões de reais para atenção às doenças raras. Essa incorporação decorre de uma avaliação detalhada do conjunto de evidências científicas que há sobre o tratamento dessa doença com esse novo tipo de terapia. Inicialmente, houve uma recomendação de não incorporação ao SUS, mas, posteriormente, a indústria farmacêutica fez uma proposta para o que nós chamamos de acordo de acesso gerenciado. É uma incorporação vinculada ao compartilhamento de risco. Ou seja, o medicamento, na prática, tem que apresentar o resultado que a indústria farmacêutica promete. A Dataprev completou 48 anos em novembro. Especializada em soluções tecnológicas para a execução de políticas públicas, a empresa celebra sua história com uma exposição aberta nesta quinta-feira em Brasília. Se você já precisou solicitar benefícios como auxílio emergencial, seguro-desemprego, pensão e aposentadoria, então já conhece a Dataprev. Criada em 1974, essa empresa pública de processamento de dados veio se modificando ao longo dos anos. Para contar parte dessa história, foi montada em Brasília uma exposição que reúne fotografias, objetos e até uma estação de trabalho de 1990. As pessoas mandaram também muitos objetos, muitas coisas que ajudavam a gente a contar esses cinco capítulos que a gente organizou por aí junto também com essas coisas. A gente tem uma área de curiosidades, uma outra área de depoimentos que as pessoas fizeram em homenagem à Dataprev no dia do aniversário dela nas redes sociais e a gente tentou botar isso tudo junto. De documentos transportados em combis como essa, passando pela modernização com computadores capazes de armazenar e processar informações de milhões de cidadãos. Hoje, a Dataprev opera cerca de um trilhão de reais em benefícios. Com sede aqui em Brasília, a empresa conta ainda com três data centers que funcionam 24 horas por dia, nos sete dias da semana. A tecnologia, ao longo dessas quatro décadas, quase cinco décadas, mudou completamente. E a Dataprev, felizmente, não ficou para trás. Ela conseguiu absorver essas mudanças da tecnologia, aprimorar seus sistemas, seu parque tecnológico e transformar isso em prestação de serviço público, que facilitou a vida de milhões de cidadãos com previdência, trabalho e assistência. Como parte das comemorações pelos 48 anos, a Dataprev também ouviu alguns empregados. E com os depoimentos, produziu ao lado da EBC uma websérie documental. O futuro da Dataprev não é determinado por uma gestão, por um momento. Ele vem sendo determinado por esse processo de construção de 48 anos agora que a gente está comemorando. O presidente Jair Bolsonaro participou ontem em Pirassununga, no interior de São Paulo, da cerimônia militar de declaração de aspirantes a oficiais da Academia da Força Aérea. A Academia da Força Aérea é o maior complexo de ensino da aviação militar no país. Os cadetes saem com diploma superior em ciências aeronáuticas, logísticas ou militares. E todos concluem o bacharelado em administração. Os cadetes concluem a jornada de quatro anos de formação aqui na Academia. É a cerimônia de declaração de novos aspirantes a oficial da aeronáutica. Quem escolheu a carreira aeronáutica vai fazer especialização na atividade aérea em Natal. Quem optou pela intendência parte para o Rio de Janeiro, para um estágio prático em logística. E a turma que vai trabalhar em terra, na área da infantaria, vai ser direcionada para unidades da Força Aérea em todo o país. Ao entrar na academia, os alunos recebem um espadim, símbolo da primeira conquista na carreira militar. Nessa cerimônia, eles trocam o espadim pela espada de oficial. O presidente Jair Bolsonaro fez a entrega para os primeiros colocados da turma. O desfile militar, a esquadrilha da fumaça e o grito de guerra encerram a cerimônia. É isso, a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri